Estou aqui com o Alessandro, da Massas Italianes, que está iniciando a participação aqui na Expo Supermercado, na sua primeira edição. Alessandro, comenta um pouquinho do mix aí das Massas Italianes. Tudo bem. A nossa empresa existe há 22 anos no mercado. Nossos produtos são voltados para a linha de massas frescas, pastéis, lasanhas, capelete, agora na época fria, massa de pizza. Hoje nós temos mais de 30 produtos no nosso mix. E como é que funciona a logística? Porque eu acredito que é um diferencial a logística de vocês. É, com certeza. Hoje uma coisa difícil na parte de massas frescas é a logística porque tem que ser refrigerada. Nós contamos com uma logística 100% nossa, as Massas Italianes. Nós temos hoje 42 caminhões refrigerados que trabalham para atender nossos clientes no Rio Grande do Sul. Desde o pedido que o cliente faz até entrega, no máximo 2 a 3 dias para nós podermos entregar. Hoje um grande diferencial nosso que a gente tem é a nossa logística própria. Legal. E o no mix também facilita muito porque o cliente tem uma variedade, uma gama muito completa para oferecer aos seus consumidores. O teu produto, qual é o produto que mais sai hoje? Qual é o produto chave de vocês que atrai muito cliente para o supermercado? Hoje o principal produto das Massas Italianes é a massa de pastel. Com certeza, né? Nós temos um diferencial muito grande com a massa de pastel. Hoje 70% da venda da nossa empresa gira em torno da massa de pastel. E como é que funcionam as negociações? Como é que o cliente entra em contato com vocês? É claro que eu sei que vocês estão sempre à disposição. Como é que funciona a negociação? Hoje nós temos um canal de venda direto com o cliente que são através do site. O cliente que queira nosso produto pode entrar em contato pelo site da empresa, que é massasitaliane.com.br. E em todas as redes do Rio Grande do Sul vocês vão encontrar os nossos produtos. E o que você está achando da feira? Está atendendo a expectativa? Está conseguindo fazer bons contatos? Com certeza. É o nosso primeiro ano na feira. A gente está gostando da participação. Com certeza vamos participar de novo. É uma feira muito bacana, legal, porque a gente consegue conversar de olho no olho com o nosso cliente, com o fornecedor. Muito boa a feira para fazer negócios. Alessandro, muito obrigado pela tua participação. A gente fica muito feliz por ter trazido, ter feito a degustação. Muita gente provou o pastelzinho, alguns até provaram duas, três vezes, né? Muito bom, muito obrigado. Muito obrigado e a gente que está gostando é agradecer a vocês o espaço aqui para nós. Obrigado. Música 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 Legenda Adriana Zanotto